Oi, gente! Se você, assim como eu, assistiu ao jogo entre Marrocos e Croácia até o fim, parabéns, você foi um guerreiro. Eu fui também. Que jogo tenebroso, hein? Se você não assistiu, eu vou contar pra você. Jogo que abriu o Grupo F, quarto dia de Copa do Mundo, jogo de abertura do Grupo F da competição no estádio Albeite. O Albeite foi o estádio que recebeu a abertura da Copa, tá? Foi o estádio que recebeu o Catar e o Equador. Pois bem, Croácia e Marrocos jogaram por lá hoje, ou tentaram, né? Um modorrento 0x0, jogo realmente muito ruim, sem grandes possibilidades de gol. Aliás, sem nenhuma boa possibilidade de gol. E, obviamente, a gente esperava muito mais da Croácia, sobretudo, atual vice-campeã mundial, né? A gente esperava que a Croácia pudesse se impor dentro de campo e vencer essa primeira partida contra Marrocos. Não foi o que aconteceu. Marrocos e Croácia vão disputar, muito provavelmente, a segunda posição desse grupo, porque a Bélgica deve levar o primeiro posto. Foi ruim demais. 0x0, Croácia e Marrocos na abertura do Grupo F da Copa do Mundo.